Maria, Mãe entre todos! Celebramos os 70 anos desta devoção mariana. Em tempos de pandemia ainda não podemos caminhar e dizer um muito obrigado. Porém, como sabemos que ela é nossa mãe, podemos, por enquanto, ainda fazer em nossa casa. A Romaria, o Santuário de Ocesano de Nossa Senhora de Fátima, neste ano, tem como tema Maria, Mãe entre todos! A 70ª Romaria se realizará no dia 10 de outubro de 2021. A Romaria é nossa, é de todos nós, ninguém fica fora dela. Querendo celebrar os 70 anos de devoção, procuramos ver a história. E desde a primeira, em 1952, muitas pessoas se reuniram. Estamos bem felizes com a história que está sendo escrita por um pesquisador, na qual os relatos se tornam visíveis, as pessoas, os fatos, os acontecimentos, os ambientes, os organizadores. Padre Pedro Botari, aquele que fundou, em 1948 até 1952, realizou e reuniu muita gente para tornar concreto o monumento. A construção de uma altura de 31 metros e uma imagem de 6 metros. No dia da chegada, trazida de trem, a imagem da Virgem Maria veio de Portugal, presente do governo. No início, era somente o monumento, que aos poucos foi se tornando maior até os dias atuais. Com a instalação da Diocese, em 1973, ao assumir o primeiro bispo, Dom Paulo Moreto, a Romaria passou a ser mais organizada, mais planejada, tendo um foco evangelizador e pastoral. Dom Jacó Roberto Hilgert, segundo bispo da Diocese, deu um passo importantíssimo. É importante recordar o que escreveu naquela ocasião, com incontida alegria e justificada confiança, me dirijo a todos para anunciar a 27ª Romaria de Nossa Senhora de Fátima e a primeira em caráter diocesano. Tido isso no livro do arquivo da Cúria Diocesana, do Jubileu de Prata, no 27ª Romaria de Fátima. A partir de Dom Jacó, diz o que significa este anúncio que ele está fazendo. O anúncio significa preparação, pregação, oração, penitência, presença, concelebração e vivência. Da Diocese de Cruz Alta, 70ª Romaria de Ocesana, ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, página 8. Então, desde 1978, Nossa Romaria é diocesana. E todos os padres vêm ao Santuário, junto com o seu povo. E naquele dia não se realizam outras programações na Diocese. A própria preparação é feita juntos, cada qual na sua família. Sendo o salmista, como o salmista rezamos. Recordo saudoso o tempo em que ia com o povo. Peregrino e feliz, caminhando para a casa de Deus. Entre gritos, louvor e alegria da multidão jubilosa. No Salmo 41. Com o tema da mãe de todos, está presente aquele sentido de que ninguém é excluído. Todos somos convidados, todos. E toda oração é bem-vinda à mãe. Queremos ver em Maria o olhar benévolo de Deus, que quis que o seu povo pudesse ver nela o olhar misericordioso de Deus que chega a nós. Na mãe, o Filho nosso Redentor vem a nós. Isso foi dito por Jesus a seu discípulo na cruz, onde aparece claramente que ela é sempre nossa mãe. Mulher, eis o teu filho. Ele pôs de seu filho ao discípulo, Eis a tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo a acolheu em sua casa. Encontramos em João 19. E de fato, não podemos ser cristãos sem a mãe. Maria logo foi acolhida com os apóstolos, acolhida como eles. Ela logo se fez uma com eles. A celebração dos 70 anos da nossa história, de fé e devoção a Maria, é ocasião para revermos a nossa vida. E por isso é tempo de um grande, muito obrigado. A gratidão deve ser por causa de sua presença, normalmente anônima, na vida de tantos, tantos de nossa diocese. Enfim, nossa gratidão a vocês, os organizadores desta Romaria. Deus nos ajude nesse tempo de pandemia. Ele olhe por nós e nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Tchau, tchau.